Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Exu, guia o povo de Caxias Toma grande e guia a força desse chão Rojuba, Exu! Rojuba, Exu! Laroyê É princípio tem poder Mensageiro de Obata lá Prepare o paletre O mar de Dendê, Eodara Sete chaves, nós encruzilhadas A força que faz o mundo girar Axé, pedido na vela No toque do atabaque, o xirê Salve o senhor da madrugada Com a sua gargalhada, vem me proteger Barabara, barabarabou Barabara, barabarabou Peixão é zumbi, guerreiro na batalha A voz de palmares que não se calou Barabara, barabarabou Barabara, barabarabou Peixão é zumbi, guerreiro na batalha A voz de palmares que não se calou Engenho velho, seu lugar, meu canjerê Quem pagou pra ver, recebeu o quê? Brilha o sol, as estrelas e a lua Salve o dono da girassara Fá seu tanque a rua Bombojirê, bombojirê, bombojirá Aê, uma luz na escuridão Que beleza, malandro Rei da boemia Troca a noite pelo dia, vai ganhar seu coração Carnaval, de liras e portões Raíba, fala Mageté Fala Mageté Do lixo ao luxo arte Essência e samba no pé Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Exu, guia o povo de Caxias Com a grande guia a força desse chão Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Exu, guia o povo de Caxias Com a grande guia a força desse chão Bombojubá, Exu, Laroyê É princípio tem poder Mensageiro de Obata lá Prepara o padrão Má de Dendê Meu cara Sete chaves, nove ilusilhadas E a força que faz o mundo girar Achei Pedido na vela Pega, 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 pega Pega, pega Salve o senhor da madrugada Com a sua voz que até fez te proteger Marto Bora e Gabriel Para, 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 bo Para, 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 bo Exu é zumbi Guerreiro na batalha A voz de palmares que não se calou Para, para Para, 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 bo Para, 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 bo Exu é zumbi Guerreiro na batalha A voz de palmares que não se calou Engenho velho Seu lugar, meu canjerê Quem pagou pra ver, recebeu o quê? Brilhe o sol, as estrelas e a lua Salve o dono da girassara Fácil, pra cá voar Aê, bomba girê, bomba girá Aê, uma luz na escuridão Malandro, rei da boemia Troca a mão de pelo dia Vai ganhar seu coração Carnaval, de liras e contorno Aê, uma luz na índia Fala magia é terra Do lixo ao luxo, a arte Essência e samba no pé Vai variar Um novo dia Nessa magia Presta uma proteção Deixão, que é um povo de caixinhas Com uma grande guia A força desse chão Vai variar Um novo dia Nessa magia Presta uma proteção Deixão, que é um povo de caixinhas Com uma grande guia A força desse chão Vai variar Um novo dia Nessa magia Presta uma proteção Deixão, que é um povo de caixinhas Com uma grande guia A força desse chão É isso que beleza 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 Beleza